Música Já vem numa pão Sem pisar Só a cortina descida E o cara vem lambendo na tua trase É pra foder o corzinho da bunda Hum, não quis desgastar o combustível não? Nossa, velho, velho De novo parando aquela bola Meu Deus do céu Que povo filho da puta Não dá de furar o pneu do cara É só de sacanagem É só de sacanagem Não dá de furar o pneu do cara Não dá de furar o pneu do cara É só de sacanagem Dos dois molinhos saquinhas da Volks Sossega o rabo aí dos molinhos saquinhas da Volks Sossega o rabo aí dos molinhos saquinhas da Volks Bichão quando embala vai lanche Aquele momento que você quer o teu passar mas não dá Ah!